Assim como você, eu também tinha muita dificuldade em manter relacionamentos. Pra piorar, eu não sabia qual o motivo deles sempre darem errado. Mudei esse jogo e hoje sou casado e tenho um ótimo relacionamento. Peguei todo esse conhecimento e coloquei no Clube TDAH em ação por um valor muito acessível. Confere no primeiro link da descrição. O cérebro é uma máquina que tá tentando se equilibrar sempre, né? E eu acho que qualquer disfunção é ele mesmo tentando se equilibrar de uma maneira errada. Do ponto de vista quase que primitivo de sobrevivência, você tem uma explicação de por que o cérebro tá gerando essas disfunções? Sim, vamos lá. Quem tem TDAH, vou pegar o meu exemplo. Quando eu fazia o TCC, puta velho, foi uma fase foda da minha vida. O meu TCC foram três semestres. Eu fiz na Universidade de Brasília. Então na Universidade de Brasília eu demorei quatro anos pra entrar, porque eu tava doido pra entrar, eu queria porque queria. Botei na cabeça, eu não ia aceitar a derrota. Quatro anos. Sendo que às vezes eu fazia cursinha, às vezes não, mas passei. Depois mais oito anos pra formar. E no TCC foram três semestres. No último eu passei porque eu troquei de coordenador, porque o meu primeiro coordenador não aceitou mais me coordenar e tudo. Enfim, aí consegui trocar. Cara, eu lembro que eu já trabalhava, na época, oito horas. Ia pra faculdade depois de noite. E geralmente eu fazia meu TCC à noite. Eu começava umas oito da noite. Na verdade eu tinha marcado o sétimo e eu ia começar umas oito, oito e meia. Porque tava só enrolando, né? E cara, eu começava a fazer mesmo, começava a escrever lá pra meia-noite. Então assim, eu ficava, eu entrava num texto, num PDF, numa pesquisa que eu tava fazendo ali na internet. Lia, fazia ali as minhas anotações e começava a teclar ali no Word, ali no meu TCC. Cara, eu ficava assim, seis, sete horas fazendo o TCC sem parar, até de madrugada, até exaustão. E eu fazia um parágrafo, meia página. Então foi praticamente isso o meu trabalho. Parava, enrolava, trocava de música, levantava várias vezes, pegava água várias vezes. Ia no mercadinho, vinte e quatro horas, pegar um sanduíche. Pô, um sanduíche de salame, pô, isso me dá um pique. Aí tu ia lá no sanduíche de salame, não adiantava porra nenhuma, você só perdia tempo. Então você ficava lutando com isso daí, entendeu? Mas a sua pergunta foi outra. Mas quando o cérebro faz isso e fica trocando essas atividades, fica buscando esses alívios, ele tá tentando ficar feliz, é isso? Não, não, não. É o seguinte, é gasto energético. Então, por que eu falei esse exemplo do vestibular? É porque é o seguinte, pra você fazer uma atividade sacal, a pessoa tem um determinado gasto energético. Você tem que parar, o seu cérebro consome muita caloria. Então você tem que parar, abrir o livro, pensar, não, beleza, mas esse aqui eu posso usar? Não, mas esse aqui não tem nada a ver com o tema e tal. Tomada de decisão, e a gente sabe que a tomada de decisão, seja no que for, ela é uma atividade que gasta muita energia. Tomada de decisão, raciocínio, transcrever o que você tá lendo pro papel, etc. Aquilo tem um gasto energético. Quando você tem TDAH, não é a questão da proteção, você tem um gotejamento bem menor da dopamina, basal. Porque aquilo não é interessante, então tá bem fraquinho mesmo. E aí pra você conseguir, cara, para de enrolar. Você não vai mais levantar pra pegar água, porque até agora você não escreveu uma letra. Você conversa consigo mesmo. Vamos lá, primeiro parágrafo. Tá, 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 começa a escrever. Cara, na segunda linha, você abre a aba do YouTube. É quase que automático o negócio, entendeu? Então é muito difícil você perseverar. Você gasta muita energia pra fazer aquela atividade que não é prazerosa. Então é uma questão de gasto de energia mesmo. Você tá gastando duas, três vezes mais energia pra fazer uma atividade não prazerosa do que uma outra pessoa neurotípica que também vai ser moroso, não vai ser com felicidade, com sorriso no rosto, mas vai fazer o seu TCC metade do tempo ou menos. Eu ia pra biblioteca do UNB mesmo, por exemplo, e ficava lá umas quatro horas do tempo que eu ficava lá. E nessas quatro horas eu lia três páginas. Porque eu iniciava um parágrafo, às vezes eu não entendia nada. Tinha uns textos lá, nada a ver, tipo uns textos copyright 1973, com um português antigo, mas tinha que ler porque o professor mandou. E aí eu lia aquele texto, o cara não entendia nada. E aí, cara, não rolava. Eram duas, três páginas em quatro horas de estudo. Então é uma coisa muito morosa, pouco produtiva. Mas o que acontecia? A tua mente começava a fantasiar coisas? Fantasiar tudo, cara. Tudo, imaginava que... Às vezes eu imaginava assim, pô, não, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa, vou passar no McDonald's, sei lá, entendeu? Pô, espero que me dê bem. Vai buscando outras coisas. Fugas. Mas essas fugas, do ponto de vista do cérebro, ele tá tentando ficar feliz? Ele tá tentando equilibrar? Ele tá fazendo o que é mais prazeroso. É uma dificuldade em priorizar suas tarefas. Também é uma característica muito presente. Então assim, você tem que fazer determinada tarefa. Ela vai ter um gasto de energia maior. Você vai ter que pensar, se assinar, fazer aquilo ali. Mas pra você fazer isso, é tão custoso, pra você fazer essa mesma tarefa não prazerosa, é tão custoso pras pessoas que têm TDAH, que você tem essa dificuldade de iniciar, uma dificuldade monstra iniciar. A maior dificuldade é iniciar. É por isso que o cara enrola 3, 4 horas pra escrever a primeira letra. Então essas fugas é uma tentativa do cérebro de economizar energia. Economizar energia. Ah, entendi. Porque é que tá, por exemplo, isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa neurotípica também, que é a pessoa padrão, digamos assim, ela também, quando tá diante de uma tarefa que ela realmente não entende, vai ter que entender um kanji ali, chinês, sei lá, que ela nunca viu e aquilo, aquilo é a resposta de uma pergunta importantíssima, então ela vai ter que pesquisar. Tipo, fazer uma parada muito louca, que ela nunca fez antes, vai dar um gasto energético muito grande, você enfrenta mais ou menos uma situação do TDAH fazendo um TCC na sua língua nativa. Entendeu? É tipo assim, é o nível de dificuldade de manter a atenção, não é questão de inteligência. geralmente, inclusive, isso existe até um consenso que pessoas com TDAH em média teriam a sua inteligência um pouco acima da média. Embora isso seja controverso, alguns autores defendem que é normal, que é tipo, é porque as pessoas que têm TDAH e são acima da média, elas acabam se destacando mesmo e viram pontos de referência, né? Mas é que existe em todo o espectro. Tem pessoas com TDAH abaixo da média, digamos assim, da inteligência, dentro da média e acima da média. Mas algumas outras pessoas defendem que boa parte são acima da média, tá? Digamos assim. Mas, voltando aqui, não é questão de inteligência, é questão de parar, focar, estudar e desenvolver aquele conhecimento. Por exemplo, a criança que faz, que tem TDAH, eu tenho um grupo chamado Programa Meu TDAH, inclusive está com a turma fechada agora, mas é um grupo de mentoria que os pais entram para aprender a compreender seus filhos e orientar seus filhos, lidar no dia a dia com seus filhos. E tem muito pai que chega lá com o menino tirando três em matemática. Bom, está quase o meio do ano, o menino está tirando três, se continuar assim, daqui a pouco ele reprovou. E aí eu explico para essa mãe, não adianta você brigar, não adianta você falar, você tem que chegar e puxar a atenção dele. Eu vou dar um exemplo também, quando era a caixa do Banco do Brasil, atualmente do outro setor lá. Por quê? Porque na hora que esse menino vai sentar com o pai ou com a mãe para estudar, e ele não quer, ele está fugindo daquilo ali como se fosse dois ímãs com o mesmo polo, você tentando aproximar, aquele negócio que escapa para cima, escapa para baixo, ele não consegue juntar ali e fazer o que ele tem que fazer. Quando o pai chega e puxa a atenção, o que você tem que estudar? Qual é a prova de amanhã? Matemática. Beleza, qual é o conteúdo? Ah, capítulo 3. Então vamos lá, capítulo 3, item 1. Vamos lá, o que você sabe fazer isso aí? Não sabe, né? Então vamos lá, vamos fazer junto? Aí você pega um papel A4 e vai fazendo. Tá, 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 resolve na frente do filho. Entendeu? Ah, entendi. Ah, beleza. Então agora eu escondo a folha, faz você ir numa folha em branco. Às vezes ele estava voando, muitas vezes ele estava voando, ele ficou, travou, ah, travou, né? Então aí o pai, em vez de mostrar de novo, ele puxa. Então começa, qual a primeira coisa que eu fiz aqui? Ah, você somou A com B. Beleza. Então A mais B igual a, não sei o quê. E depois o que eu fiz? Você lembra? Aí ele para, porque ele não estava prestando atenção. Ele estava olhando, mas a cabeça dele estava em nárnia. Lembra o que acontece com esse A aqui? Ele vai para o outro lado. E aí? E o sinal? Ah, o sinal vai negativo. Vou dar um exemplo bobo aqui. Tá, aí você vai puxando da memória. Você não ensina duas vezes para ele, mostrando duas vezes, porque ele vai viajar duas vezes. Você tem que fazer ele puxar da memória. Tem que estimular a atenção dele. aí ele mergulhar naquilo ali. É como se fosse assim, é como se fosse assim, um mar, um oceano. E aí você tem um barquinho aqui. Esse barquinho está o seu menino. O conhecimento está no fundo do oceano. É um barquinho que não flutua, não cai de jeito nenhum. Você anda ali, você não consegue. Aquele barco tem que virar um submarino. Então você tem que criar a estrutura daquele barquinho para que ele vire o submarino e consiga mergulhar. porque tem essa barreira da água, da superfície da água, vamos dizer assim. Essa superfície é como se fosse o nosso cérebro criando uma repulsa a fazer aquilo que não é interessante, que pela baixa de dopamina ele não vai ter a performance que ele gostaria, que ele poderia ter, como um neurotípico tem. Ele não vai conseguir mergulhar naquele conteúdo. E aí que vem o interessante. Com uma hora de estudo bem direcionado, com duas horas de estudo bem direcionado, esse menino já está mergulhando. E aí é a diferença do menino que tirou 3, 3, 3 em matemática. Por exemplo, ele aprende uma técnica como essa. O pai aprende a ensinar esse filho, puxar a atenção desse filho. Na prova seguinte ele tira 8. Em 30 dias o menino... Porra, 15 dias. Em 15 dias ele tira 8. Tem que ir estimulando a atenção dele de volta para aquela atividade. É uma questão de atenção, de puxar a rédea. Cavalo teimoso. Outra vez que andei de cavalo eu tenho 8 ou 9 anos de idade. Mas eu lembro muito bem. O cavalo é teimoso. O cavalo eu tenho uma conexão com o montador. O que me explicou isso foi o cara lá na época. Porque como eu era uma criancinha de 8 anos, então o cavalo não estava nem aí. Por exemplo, puxava assim para a direita, a intenção é que o cavalo fosse para o caminho da direita. Só que ele me ignorava, e ele direto para a cocheira para beber água lá. E eu ficava montado nele, o cavalo bebendo água lá. E foda-se esse menino que está nas minhas costas. Então é como se fosse esse cavalo bravo, esse cavalo arredio. Você tem que aprender a puxar a rédea da atenção, a direcionar a atenção. A conduzir a atenção dessa pessoa, dessa criança.